Canal Curiosidades da História de Tudo apresenta Curiosidades sobre José Linhares, 15º presidente do Brasil José Linhares foi magistrado brasileiro e presidente da República durante 3 meses e 5 dias. Foi o primeiro cearense presidente do Brasil. Seguem algumas informações curiosas sobre ele. Número 1 Na presidência, Linhares tinha por principal objetivo assegurar a realização das eleições e administrar o país até esse pleito. Número 2 A administração de Linhares ficou marcada pela criação do Fundo Rodoviário Nacional, que existiu até 1998, financiando os estados na construção de rodovias. Número 3 O cearense José Linhares, que assumiu em substituição a Getúlio Vargas, em 1945, gostava de empregar a família no governo. Em três meses de mandato, nomeou tantos parentes que o povo dizia, os Linhares são milhares. Número 4 José Linhares voltou a exercer o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal entre 1951 e 1956. Morreu na cidade de Caxambu, Minas Gerais, no dia 26 de janeiro de 1957. Você conhece mais curiosidades sobre José Linhares? Conta para a gente nos comentários aí embaixo. Gostou do vídeo? Então, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Para conhecer mais curiosidades da Histórias de Tudo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Conheça nossos outros vídeos. Obrigada por assistir!